Ai, hoje estou tão triste e preocupado, vou conversar com meu papai e com minha mamãe, pra ver se eles me ajudam. Oi mãe, você tá bem? Não filho, estou muito chateada com você. Pelo que? Eu estudo, eu tiro nossas bolas todo dia, o que? Você não vai no esgoto como a gente, você não revira o lixo, você não vive bando, você parece que quer ser um rato diferente da sua família. Mas mãe, eu sou um rato diferente de todo mundo daqui, você nunca percebeu? Eu tenho a tica, eu sou mais escuro, minhas orelhas são maiores. Sim, isso é verdade, todos os bichos que conseguem uma mochila da tica, é porque são mochileiros e precisam ganhar a vida pelo mundo. Então agora, meu filho, vá, vá seguir o seu caminho. Mas mãe, eu preciso de você, eu ainda nem sei ler direito. Quando você precisar de mim, eu vou estar sempre no seu pensamento e no seu coração. Mas agora vá explorar o mundo, vá ajudar as pessoas e vá viver a sua vida. O ratinho estava inconformado com os acontecimentos, ele não entendia muito bem qual era o seu destino, que ele precisava se tornar um ratinho aventureiro. Mas antes de sair de casa e cumprir a sua missão, ele iria pegar todas as moedinhas, pois ele precisava de muito dinheiro para viver fora de casa. Ia ser uma grande aventura, ele nunca tinha saído da Big House até aqui. O que ele iria fazer? Que monstros ele iria enfrentar? Nossa, que lugar mais lindo! É verde, não tem nenhuma madeira pelo chão. Nossa, eu vou subir aqui, o que será que tem aqui? Nossa, que adesivo bonito! Quem será que fez? Nossa, que lugar lindo! Oi, moça! Quem é você? Eu sou o... Eu tô me dando no nome agora. Eu sou o cinzinha. Você parece um rato. Eu pareço um rato porque eu sou um rato. E o que você faz aqui na Vila dos Ursos? Você vai ser comido por um urso, você vai ser devorado, você vai ser expulso, saia daqui! Não! Tá bom! Então, o ratinho foi viver a sua missão. Ele precisava explorar todos os cantos dessa linda nova vila. Ele tava muito empolgado e ao mesmo tempo com medo. Mas ele não deixou o medo tomar conta. E foi conhecer todo mundo, fazer novos amigos, correr ao ar livre. Ele ficou espantado que aqui não tinha sujeiras nem baratas. Era um mundo lindo, livre e tranquilo de se viver. Moça, cadê os ratos, as baratas daqui? Aqui não tem nada disso. A gente cuida muito bem na nossa vila. Hugo! Espero que você ajude a cuidar também, senhor rato. Claro, mas Hugo, você quer ser meu amigo? Agora não posso. Eu estou observando os peixes. Pode brincar para lá. Ai, será que eu posso fazer algum amigo no deserto? Nossa, que calor! Oi, você quer ser minha amiga? Não posso. Eu sou a guardia do portal. O que você faz aqui no deserto? Eu estou procurando alguns novos amigos. E lá foi ele procurar mais a sua missão. Ele não descobriu que tinha um portal de entrada. Mas aqui no Vale das Tartarugas ele viu esse negócio amarelo estranho e resolveu entrar. O que é? O que é? O que é? Eu estou bugado. O que é que você está passando comigo? Ai, ai. O que é que aconteceu? Nossa, mais dinheiro. Ai, que coisa ótima. Mas o que é que tem aqui? Aqui deve ser a tal vila das tartarugas que eu ouço dizer por muito tempo. Oi, moço. Você é um mochileiro? Veja, tem outro mochileiro como você. O senhor rato ficou espantado com aquele acontecimento. Ficou tão empolgado que foi viver novas aventuras. Tinha um parkour rotatório. Ele pulou de um lado para o outro para descobrir se essas festas se encaixavam. Mas na verdade ele ficou tão tonto que decidiu sair dali. Ele não sabia. Mas essa vila tinha um grande segredo. Era um guardião muito assustador. Ninguém contou para ele. O senhor rato foi explorar tudo e acabou descobrindo isso sozinho. Hum, eu vou para lá. Deve ter jogos, festa. Ai, ai, ai. Você estava me atacando. Desculpa, moço. Foi sem querer. Eu não queria bater em você. O senhor rato achava que a vida era só diversão como na Big House. Que era comida para todos os lados e jogos. Mas ele estava descobrindo que não era assim. Mas por que aqui não tem todos aqueles jogos da Big House? Ah, é verdade. Lá tem o rato-chefe, né? Aqui também deve ter algum ra... E eu já aprendi alguns... Ele levou um grande susto. Coelhos e abelhas estavam atacando. Ele encontrou um buraco. Pensou, pensou e decidiu se iria ou não pular. Ah, eu decido. Eu vou. Eu sigo o meu instinto. O que é isso? Como um bom ratinho que era, ele decidiu pular no buraco. Achou que ia dar no esgoto. Mas na verdade, ele caiu no Golem Tartaruga. Um poderoso e assustador chefão. Nossa, isso é tão fácil. Esse chefão é moleza. Tem pessoas que falam, nossa, esse é o pior chefão da minha vida. Mas, nossa, eles não sabem o que dizem. Porque... Ah, eu não sei o que pode ser, mas... Isso é uma loucura. Ué! Com toda facilidade, ele derrotou o bochefão. Pegou a escala chave e não sabia para que servia. Assim que chegou perto da grade, libertou um amigo ursinho. E aí ele foi descobrindo coisas novas. Ele decidiu sair daqui e conhecer os novos lugares. Ai, eu queria tanto me encontrar com o Baren, mas... Pena eu não me encontrar, né? Hum... Esse tal Baren parece ser muito especial. Todo mundo fica acochechando. Acochechando. Não sei como é que você fala. Só vi! O Senhor Rato estava explorando todos os cantos. Descobriu que tinha um lugar que dava as orientações de como viver nesse mundo mágico. Era a vila sem violência, nada de ruim, onde todos se divertiam e só sorriam. Ele decidiu que a sua missão de vida era ficar por aqui, pois ele sabia que tinha nascido para ser feliz. O super policial Baren estava fazendo mais uma ronda por aí e foi perguntar para os seus vizinhos, seus amigos, se estava tudo bem ou se eles tinham visto algo estranho. Oi, John! Você sabe de nada, urso Baren! O quê? Você está me dando um desafio? É isso mesmo? O Baren ficou tão perplexo com aquilo. Ficou tão chateado. Ele parou, respirou... Pensou o que ele ia fazer. O que eu posso fazer para ele pensar bem ao contrário? Eu já sei! Eu vou matar os quatro chefões que eu conheço! É isso aí! O Baren foi mostrar todo o seu poder. O Baren já entrou no primeiro lugar no Vale Nevado para mostrar que ele sabia de tudo e que ele era o melhor policial do mundo. O Baren, toda a sua velocidade, pegou o caminho da perdição e foi atacado por um abelhão. Mas ele não teve medo, ele era o super body e ia mostrar para todos, inclusive para o ursinho John, que ele era o grande guardião. Chegou no Yeti, o chefão mais terrível de todo gelo. Não tinha coração! Ele era feito de pedra. Então ele teve que saltar para cá, saltar para lá, para o seu medro enfrentar. Medro enfrentar... O super Baren era o melhor! Deu um golpe fatal e já detonou o Yeti no primeiro golpe. Continuou pulando as bolas de neve que o Yeti provocava dando seus tapas no chão. Mas isso não era palio para o grande Barenzão. Então ele se preparou, recuperou a sua vida. Pulou mais uma vez! Uau! O super Baren vai vencer! Diminuiu o gelo e ele conseguiu dar um golpe. Só precisava de mais um momento. Enquanto isso, ele deixava o Yeti muuuito gravo. O Yeti muuuito nervoso. Mas ele conseguia. Ele estava dando muito dano naquele grande chefão. Era o último momento que ele esperava. Aqueles gelos precisavam descer para o Baren vencer. Vai, Baren! Vai com tudo! Agora está chegando a sua vez! Boa! É agora! Nesse momento, você derrotou o grande Yeti! Ai, eu sou forte o suficiente. Olha lá! Os meus músculos de ontem voltaram já, assim, de um dia para o outro. Então, muito rápido, o Baren conseguiu vencer aquele momento. Bora para o próximo chefão! Bora! Bora para o próximo chefe! É isso aí! O super Baren estava mostrando o seu poder. Ninguém mais via dizer que ele não sabia de nada. Iam até pedir desculpas. O Baren foi com a sua super velocidade de urso e conseguiu detonar tudo o que tinha pelo caminho. Apertou a alavanca para subir aquela escada muuuito rapidinho. Atravessou o riacho para os perigos enfrentar. Mal sabia ele tudo o que ele tinha que detonar. Os espinhos não eram palho. O super Baren era o melhor policial de todos. Com a sua velocidade, ele fez o parkour na árvore. Atravessou o rolo de espinhos. E correu para os coelhos malucos. Tentaram picá-lo, mas ele não deixou. A abelha, seu ferrão, quebrou. Então, ele correu para o golem. Era o chefão mais temido de todos. Mas ele não teve medo. Pulou com velocidade. E acordou o golem tartaruga. E aí, golem tartaruga? Você não... E o super Baren também não tem medo do golem tartaruga. Já deu o seu primeiro golpe. E o golem tartaruga só fica rodando, girando, não faz nada. Ele nem ataca. O super Baren está vencendo. Esse é o grande momento. Ele vai vencer. Ele vai dar um golpe. Ele foge e pula na tartaruga. Vai com velocidade. É agora. Você quase venceu. Recupera suas vidas. Pega a chave e liberta o ursinho. Aproveita e usa o casco para subir o degrauzinho. Você libertou o Theo. E é um grande chefão. Bora para o próximo desafiozão. Então chegou a hora do último desafio. O super Baren vai enfrentar a abelha chefona. O último boss do Super Baren Adventure. Vai galera. Já deixa o like e se inscreve no canal para ajudar o Baren ter força nesse desafio. Primeiro. Ele foi com toda a velocidade pulando o parkour das colmeias que desapareciam pelo caminho. Tinha que ter muita concentração e ir super rapidão. Não é possível. Tinha desafios para todos os lados. Esse mel era extremamente envenenado. A abelha estava dando dano nele e ele não conseguia ver. Acho que ele vai perder. Ele não pode. Ele precisa mostrar para o ursinho John que ele sabe de tudo. Que ele é o melhor guardião de todas as vilas. E o John estava desafiando. Dizia que o ursinho Baren não sabia de nada. Como isso? Ele é o melhor. Não vem com cilada. Ele enfrentou todos os desafios até agora. Está recuperando a sua vida. Será que o Baren vai chegar no final? Está tão difícil esse grande momento. Ele só tem cinco. Seis chances agora para recomeçar. Se você acredita no Super Policial Baren. Aproveita e deixa um like para ele. Coloca um super beijo no comentário. Que o Baren ganha mais força para os próximos desafios. Fica feliz e contente com vocês galera. Vamos dar uma força para ele dizer. Vai Baren. Mas precisa ir até o fim. Então foi lá Super Baren. Mais dois grandes desafios para você. Eu sei. Você vai vencer. O Baren foi com toda a majestosa ideia. Pulou para um lado e para o outro. Estava enfrentando os desafios. Uau. Ele não caiu nesse momento. Levou um dano mas está continuando. É isso. É agora. Eu acho que vai acabar o sofrimento. Ele chegou nas bolhas saltitantes. Era um grande momento. Era um grande momento de tensão. Isso era muito dificilzão. Mas o Baren estava enfrentando. Mais uma vez. Que perigo. Que medo. Era um grande dano que ele estava sofrendo. Além de gotas gigantes desse mel envenenado. Tinha abelhas que o matavam. De novo. Ele só tinha mais uma chance. Vamos torcer para o Baren. Não sofrer nenhum dano. Conseguir recuperar o seu grande desafio. E enfrentar o chefão até o fim. Não foi dessa vez. O Baren não conseguiu vencer. Mas ele voltou e contou para o John. Mas o importante é que eu tentei ler. O Baren ensinou uma grande lição. Que ele não sabia de tudo. Mas ele enfrentou todos os desafios. Ele foi até o fim. Eu venci três chefões. John. Só o último que eu perdi. E vim contar para você. Porque além de corajoso. Eu sou muito honesto e verdadeiro. Então espero que você aprenda a lição. E não fique falando de ninguém não.